Olá, meu nome é Camila, professora de artes do EJA EAD e hoje o nosso tema é Manifestação Cultural Brasileira. Manifestação cultural é toda forma de expressão humana, seja através de celebrações e rituais ou através de outros suportes como imagens fotográficas e filmicas. Além disso, sabemos que as expressões das culturas humanas também são vinculadas através de outras linguagens, escritas ou verbais. Bom, então vamos ao exercício. A manifestação cultural acima representada é típica de qual região brasileira? Alternativa A, Centro-Oeste. Alternativa B, Norte. Alternativa C, Sul. Ou alternativa D, Nordeste. A figura mostra o Festival de Parintins, o maior responsável pela divulgação de Boi Bumbá no Brasil. Portanto, a alternativa correta é a letra B, Norte. Muito obrigada, bons estudos e até a próxima!